Então o nome começa com Y, né? Não, Iremar é com I. Por que aqui tá com Y? Porque o nome é artístico, abastalhado. Tô usando um azarroa, mas já tá no fim. Antes eu tinha um polo verde. Tá pensando o quê? Eu sou vaqueiro, mas eu gosto de coisa boa. Tô bronca, né, Iremar? Mas não sou eu que ganho a vida pegando de bosta de boi. Faz aquelas mulher costurando. Tu parece mulher costurando, né? É. Mas quem bebe e tira a roupa não sou eu não, né, seu frango? Você acha que o meu pai volta? Tu devia ir atrás dele. Vaquejada não é lugar pra menina pequena. Que porra foi você que fizesse a minha revista? O quê? Desenhei somente nessa página aí que já tava toda colada com essa tua porra dessa gala fraca. Se eu falasse que iria uma coisa forte, eu pensei em Rosa Choque. Rosa Choque é coisa de rapariga. É meu sonho, sabia? Trabalhar com o fabrico de roupa. E aí O que é isso? Não vou, você não é meu pai Tu não tem pai não, peste, bora, tô falando contigo Me dá um abraço Me dá um abraço